Música Penso que esse seminário vai contribuir muito com a Central Única dos Trabalhadores, vai contribuir muito com a nossa formação e quero cumprimentar a Karina aqui, desejar a Karina um bom mandato na UNE, ela que assumiu agora a presidência da UNE, cumprimentar nosso mestre e companheiro Márcio Póstima, mais uma vez agradecer a Juvândia e cumprimentar aqui o assessor da CUT nacional, o companheiro Miguel, e dizer para vocês que a CUT se sente muito orgulhosa em ter esse sindicato nas nossas fileiras com temas como esse, reforma tributária que tanto interessa os trabalhadores e trabalhadoras. Obrigado. Eu gostaria aqui de anunciar a presença do Jair Ferreira, presidente da FENAI, agradecer Jair pela presença, Camilo Fernandes, presidente da FUBESP, o presidente do Sindicato dos Bancários do ABC, Belmiro, obrigada pela presença de vocês. dizer que na pasta tem um material para vocês fazerem perguntas, por escrito. Já passar a palavra para o professor Márcio Póstima. Olá a todos, nosso abraço fraterno, solidário a cada um, a cada uma que aceitou o convite para fazer parte desta reflexão sobre um tema complexo, tema tecnicamente difícil, mas certamente um tema essencial no avanço da democracia e a construção de um Estado contemporâneo aos desafios do nosso país. pedir para os amigos lá colocar a apresentação que eu realizei para poder ajudar aqui e ver se eu consigo, em meia hora, cumprir esta fala introdutória. Quero agradecer muito ao convite, a oportunidade de estar aqui fazendo parte desta mesa. O Adi já está saindo rapidamente, mas é para anotar, então está bom. A Karina, nossa futura colega economista, não é isso? E que tem um desafio enorme na liderança, na direção, na condução da UNE. Nosso colega, amigo, companheiro, o Miguel e a Juvândia, parabenizando não apenas a ela, a direção do sindicato, mas pela iniciativa de construir de forma bastante simples e didática essa cartilha que vai nos ajudar muito nessa batalha em relação ao problema da tributação no Brasil. Eu vou ficar, vou para a esquerda, aqui da mesa, para poder, inclusive, acompanhar um pouco a proposta de apresentação do sistema tributário e seus objetivos no Brasil. Eu quero começar dizendo que pagar impostos é um ato de cidadania, certo? Não há cidadania plena sem pagamento de impostos. Infelizmente, nós não somos um país de cidadania plena, nós não somos um país desenvolvido, nós somos um país subdesenvolvido, certo? E, portanto, isso significa dizer que o nosso sistema tributário é contemporâneo dessa condição do subdesenvolvimento, que faz com que a tributação não se estenda para todos. E, tampouco, o resultado da arrecadação tributária signifique a extensão de forma equânime em relação ao próprio gasto público, certo? Não apenas o Estado brasileiro é muito forte, soberano, para tributar sobre os fracos, mas quase nada sobre os ricos, o Estado brasileiro é muito forte para gastar mais com os ricos do que com os pobres, certo? Esse é o Estado que nós temos. Como é que vamos enfrentar esse Estado? Enfrentaremos, na democracia, na formação de uma nova maioria. Incrindo que um evento como esse é mais uma caminhada, mais um passo na caminhada em construção de uma nova maioria política com capacidade, de fato, avançar nas reformas que o Brasil precisa. E as reformas que o Brasil precisa significa, na verdade, avançar sobre o sistema tributário. Nós temos aqui um paradoxo inegável, porque os que mais impostos pagam no Brasil são os que menos reclamam. E justamente o contrário ocorre com os ricos, que menos impostos pagam, mas são os que mais reclamam, criando, na verdade, uma vacina contra o aumento do tributo. Aqui perto, inclusive, nessa cidade, nós temos o chamado impostômetro. Se fosse, de fato, construir impostômetros, deveriam ser feitos nas periferias das nossas cidades e não no centro, no centro rico. Então, isso é mais uma demonstração de que nós temos hoje uma maioria política que impossibilita qualquer modificação do sistema tributário. Aliás, dado a maioria que nós temos, qualquer mudança do sistema tributário é para piorá-lo e não para melhorá-lo. Então, nós temos que construir uma nova maioria política, a meu modo de ver, que seja contemporâneo dessa questão fundamental de que, para termos um país envolvido, é necessário que tenha impostos, impostos que sejam justamente aplicados. Bom, eu preparei aqui, como se trata de uma mesa de abertura, nós não vamos ter aqui o que aconteceu em Canaã, o melhor vinho foi servido por último. Então, nós estamos aqui começando com um vinhozinho, mais ou menos, mas ele vai sendo melhorado à medida que o tempo passar. Perfeito? Então, vou fazer aqui uma apresentação de abertura e vou dividir em três partes. Primeiro, tentando entender a questão da tributação de uma forma muito mais ampla. E mais ampla significa entender a tributação como se constitui no Brasil. E nós estamos falando de um país que constituiu o seu sistema tributário, ou pelo menos as suas bases de tributação, numa sociedade agrária, uma sociedade agrária predominada pelo capitalismo concorrencial e a presença do Estado mínimo. Depois, eu vou explicar isso. A segunda parte, eu quero tratar, então, da tributação numa sociedade urbana e que tinha como fundamentação a indústria. A era da indústria sobre a qual nós montamos um sistema tributário e visávamos a construção de um Estado de bem-estar social num capitalismo que tinha características não mais concorrenciais, mas um capitalismo oligopolizado. O que é isso? Vamos, na sequência, tentar explicar. E, por fim, a terceira parte, que seria, então, o que nós estamos vivendo hoje, nesse início do século XXI, que diz respeito não a uma sociedade industrial, mas uma sociedade de serviços. Uma sociedade diferente, certo? Do ponto de vista da composição de classe, do ponto de vista dos seus indivíduos. Uma sociedade de serviços que se tem por organização um capitalismo que não é oligopolista, mas um capitalismo monopolista, um capitalista de grandes empresas, grandes corporações. Um capitalismo que não é mais países que têm empresas, mas agora, cada vez mais, empresas que têm países. Então, de uma natureza diferente pensar o sistema tributário nessa condição. E, ao mesmo tempo, um sistema tributário que se lida com uma crise do Estado de bem-estar social. Então, nesse sentido, eu tenho aqui agora... Bom, vamos entrar, então, na primeira parte. Que é a sociedade agrária, Estado mínimo e tributação no capitalismo concorrencial. A construção e desenvolvimento do Estado Nacional no Império, entre 1822 e 1889, e a República Velha, 1889 a 1930. Então, estamos falando do passado, mas é importante ter precisão a respeito de como se fundamenta, se constitui o sistema tributário que nós temos hoje no Brasil, que tem a ver, inicialmente, com a rebeldia. Parte do questionamento da tributação aplicada no Brasil foi elemento fundamental para a construção da nossa independência. A confidência mineira é uma demonstração, na verdade, da rebeldia, no caso dos mineiros, ainda sobre o ciclo do ouro, está certo? A rebeldia frente ao poder da metrópole de Portugal de impor aqui um imposto que, de certa maneira, absorvia parte enorme do excedente, no caso ali da tributação, sobre o ouro. Então, nós fomos construindo o Estado-nação a partir do tema tributário. Então, o descontentamento com a condição de colônia, ao qual nós estávamos submetidos até 1822, tem a ver, em parte, com a forma com que uma metrópole nos tributava. E era uma tributação, está certo? Que absorvia parte importante da riqueza que não ficava no Brasil e era, de certa maneira, transferida para o exterior. A partir de 1822, então, nós assumimos a condição de Estado-nacional pela independência, e vamos entrar no mérito de como foi feita a independência no Brasil, mas, de toda maneira, a gente constrói o chamado Estado-mínimo, que vai vigorar até 1930. Então, nós temos, basicamente, mais de um século em que se constitui o sistema tributário brasileiro a partir do chamado Estado-mínimo. O que é o Estado-mínimo? O Estado-mínimo é aquele que funciona, basicamente, para o exercício de três funções fundamentais. O primeiro, o monopólio da própria tributação. Só o Estado pode tributar. Ninguém mais pode tributar. Segundo monopólio é o monopólio da violência. Só o Estado pode prender, matar, soltar. É o Estado, essa função. E a terceira função é o Estado, o Estado é o único que tem o monopólio da moeda. Só o Estado é que tem a moeda, emite moeda, contrai moeda, muda de moeda, está certo? Não há outras moedas que não sejam a partir da existência do Estado-mínimo. E a forma de financiamento desse Estado-mínimo? Como diz o próprio nome, é um Estado que absorve 5%, 6% de toda a riqueza. Para financiar esse Estado, o funcionamento desse Estado, você tem, então, o fundo público, que é a arrecadação tributária no país, e é uma arrecadação relativamente pequena, comparativamente ao PIB, mas é uma arrecadação fundamentalmente constituída de impostos indiretos. São impostos embutidos nos preços dos produtos. Imposto sobre o selo, por exemplo, imposto sobre o comércio exterior, está certo? Que vai viabilizar o surgimento, o desenvolvimento e o financiamento desse Estado mínimo. Bom, em relação a essa situação, justamente em 1822, nós temos o império, nós somos o único país que, quando se constitui como independência, no século XIX, ele é uma independência forjada sobre a monarquia, com o império, porque os demais países que se constituíram na sua independência aqui na América Latina, sobretudo com a colônia espanhola, se constituem como república e não como império. O Brasil vai permanecer, de 1822 até 1889, na forma de um império. O Dom Pedro I era o Dom Pedro IV, na hierarquia dos Braganças, se fosse continuar o Brasil sendo colônia de Portugal. Bom, então nós vamos ter ali uma série de revoltas na construção do império, de 1822 até 1848, que são revoltas, em parte, associadas à questão tributária, porque o império significa, na verdade, em geral, a centralização da arrecadação, da tributação na capital, no Rio de Janeiro, que era a capital, pelo menos, até 1960. Então, você tinha uma centralização dos recursos, que se dá com a formação do Estado Nacional, e há uma rebeldia, e nós vamos ter várias revoltas regionais, a evolução farroupilha, balaiada, uma série de revoltas que têm por base também a questão tributária. Não somente, mas a tributação faz parte das várias revoltas que nós vamos ter no nosso país, em função do movimento de centralização dos recursos na monarquia, no império, que situava-se no Rio de Janeiro. O período de 1889, quando nós abandonamos o império e vamos para a república, até 1930, então, chamada República Velha, a república dos governos, a política dos governadores, é um outro movimento de descentralização. Ou seja, nós saímos da centralização do império para um movimento de descentralização até 1930, e essa descentralização é feita também, em parte, na tributação, de permitir maior tributação nas províncias. Até 1930, nós temos os presidentes de província. Aqui era a província de São Paulo, que tinha o seu presidente e que gerou vários presidentes da república. Então, nós tínhamos a república velha, uma república de baixa capacidade de ação da presidência da república, mas um forte poder das províncias. Então, nós tivemos um outro movimento, que foi o movimento da descentralização, da tributação e da arrecadação, entre 1889 até 1930. E esse é um período, então, que nós vamos constituindo esse chamado Estado mínimo, não apenas a capacidade de arrecadação, mas também a construção das Forças Armadas, ou a construção do Exército, a partir da Guerra do Paraguai, por exemplo, que você disse, é financiar as Forças Armadas no Brasil, e a consolidação, então, do Banco do Brasil como sendo o nosso banco central, até 1964, na capacidade de monopólio do exercício da moeda. Muito bem. Aqui, um breve gráfico de uma série muito longa, que se inicia no século passado, em 1906, 1910, e vai até o início deste século, 2006, 2010, e nós temos aí duas linhas que reproduzem a carga tributária em relação ao PIB, está certo? E ao mesmo, que é essa linha em azul, sou meio daltônico, mas eu acho que é azul, e nós temos a outra evolução do peso do imposto indireto na carga tributária total, ou seja, quanto sai da arrecadação indiretamente, embutida nos preços dos produtos, está certo? Comparativamente ao total de recursos arrecadados. Está mais ou menos claro isso? Então, nós saímos de uma carga tributária que referia em torno de 13% do PIB, ali no final da primeira década do século passado, e vamos ali até o período, no final da República Velha, 1926, 1930, que nós temos uma carga tributária menor do que 10% do PIB. Está certo? Então, é estado mínimo arrecada pouco, porque tem poucas funções a fazer. São as Forças Armadas, não é a burocracia para arrecadar recurso, e, ao mesmo tempo, o tema da moeda, da arrecadação da moeda. Então, a partir de 1930, nós vamos mudar um pouco isso, eu vou falar agora na sequência, que é a construção, saída da sociedade agrária, está certo? Na sociedade agrária, o Estado é o Estado mínimo, tem poucas funções. Na sociedade agrária, é uma sociedade muito primitiva, as pessoas vivem, em média, 34 anos de idade, então, não tem fundo público para viabilizar previdência social, para viabilizar educação, não tem educação, não tem sistema nacional de educação, não tem previdência social, não tem saúde, está certo? Então, é um Estado mínimo nesse sentido. A sociedade agrária é uma sociedade muito primitiva, as pessoas vivem pouco, a função da mulher é, fundamentalmente, cuidar de casa e a procriação, está certo? A mulher vivia 34, 35 anos de idade, tinha entre 10 a 15 filhos, então, era uma máquina de reprodução humana, a sociedade agrária era uma sociedade masculina, então, é uma sociedade muito limitada, perfeito, ponto final. E aí vocês vão ver a evolução da carga tributária, está certo? Bruta, carga tributária bruta, vamos entrar depois para discutir, e mostrando, na verdade, o peso da tributação indireta. Tributação indireta, na primeira década do século passado, ela representava 90% do PIB, de cada 10 reais arrecadados, 9 vinha de imposto indireto, que é o pior imposto que pode ter um país, está certo? E aí vai havendo uma evolução, está certo? Mas hoje, mais ou menos, nós temos dois terços de toda a arrecadação vem da pior forma de tributar no país, está certo? Então, houve uma evolução, uma melhora, vamos dizer assim, porque isso já foi muito pior, mas estamos longe, se quisermos analisar o que era o sistema tributário antes da Constituição e depois da Constituição a gente até percebe que houve uma leve piora no Brasil. Muito bem. Vamos então para a segunda parte da minha exposição. Estou indo bem assim? Dá para acompanhar? Estou tranquilo? Não, está bom. Bom, a segunda parte dessa exposição é, então, relacionar o sistema tributário, não é? Com a transição para uma sociedade urbano-industrial, não é? Mas uma sociedade agrária, está certo? Uma sociedade urbano-industrial, uma sociedade em que as pessoas vão ver na cidade. E na cidade, qual é o digno da cidade? É a indústria, de maneira geral. Mas também não é uma sociedade em que predominam micro e pequenas empresas, que a formação do preço dos produtos e serviços não é dado pela oferta e procura. Nós saímos de um capitalismo concorrencial como se fosse uma feira, na feira a quantidade de banana vai determinar o preço, em relacionado aos consumidores. O preço da banana é equivalente à quantidade de pessoas que querem comprar banana e à quantidade de banana que tem. Tanto é que, em geral, a gente, no final da feira, a gente tende a pegar preços mais baratos. Nem sempre o produto é bom, mas, em todo caso, o que sobrou caiu o preço. Só que agora, entrando numa economia, numa sociedade urbana-industrial, o preço dos produtos, em geral, não reflete a oferta e demanda. Eles refletem o custo de produção mais uma margem de lucro. Essa margem de lucro vai ser resultado do grau de monopólio. Quanto menos competição, maior a margem de lucro. Então, mudou o circuito da economia. Bem, a sociedade urbana-industrial funciona a partir do capitalismo oligopolista, grandes empresas com capacidade de definir preços, está certo? E um sistema tributário que, de certa maneira, vai buscar o estado de bem-estar social. Por que o estado de bem-estar social? Porque na sociedade urbana-industrial, está certo, as pessoas vão viver mais. Não vão viver 34, 35 anos de idade, em média, mas vão viver 50, 60, 70 anos. Nessa sociedade urbana-industrial, nós temos uma decomposição das famílias. Na sociedade agrária, a mãe, o pai, enfim, viviam em comunidade, moravam na fazenda, trabalhavam na fazenda. Agora, na cidade, as pessoas vão morar na cidade. O filho com 15, 16 anos de idade, casa, vai morar em outro bairro, em outra cidade. Então, você tem uma decomposição das famílias. As famílias vão ser menores, não vão ser mais de 10, 15 pessoas, mas uma família de 4, 5 pessoas. A mulher vai, cada vez mais, se incorporando no mercado de trabalho. As crianças não têm com quem ficar. Um debate, na década de 20, 30, aqui, a Fiesp, a antiga Ciesp, dizia que era um absurdo querer abrir escola para crianças, porque o lugar da criança era na fábrica, trabalhando. Então, esse embate na entrada na sociedade urbana-industrial vai, cada vez mais, exigir a presença de escolas, escolas públicas. A presença de respostas à saúde. Ou seja, nós vamos construir um outro Estado. Um Estado que vai ter que responder aos problemas da sociedade. Que problemas? A ignorância. A população é ignorante, não conhece a língua pátria, não sabe escrever. Em 1930, nós tínhamos quase 80% dos brasileiros analfabetos. Como é que enfrenta o analfabetismo? Tem que criar um sistema educacional, tem que ter escola, tem que ter professor, tem que ter um método didático. Quem vai financiar isso? Os ricos vão ter suas próprias escolas particulares, mas a maior parte da população é pobre, então você tem que montar um sistema educacional. Quem vai fazer isso? É o Estado. Como é que financia? Não apenas a questão da saúde, da educação, da previdência. Em 1923, nós temos a primeira experiência de previdência no Brasil. A Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Ferroviários aqui de São Paulo. Depois, a partir dos anos 30, vão ter os Institutos de Aposentadoria e Pensão. E a APB, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários, que vai funcionar até 64, 65, quando você tem a reforma dos militares, que unifica tudo num sistema só, o INPS. Bom, então você tem pressões dessa nova sociedade urbana, está certo? Sobre o Estado. O Estado vai ter que responder, de alguma forma. Não apenas responder do ponto de vista da questão social, mas também responder num capitalismo atrasado, como é o nosso, o Estado vai constituir poupança e usar o gasto público para financiar o próprio capitalismo, financiar a industrialização, construir as empresas estatais, a Companhia Cirúrgica Nacional, 945, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Alcalis, a Petrobras. Então, o Estado vai aumentar o seu fundo público para financiar, de um lado, a questão social, mas também e sobretudo a estrutura e o próprio desenvolvimento capitalista. Então, o que vai acontecer? Nós vamos aumentar o fundo público, como víamos aqui na parte anterior. Olha, veja bem, nós temos uma carga tributária ali de 9% do PIB, e ela vai subindo, está certo? Vai para 13, 46, 50, no final da Segunda Guerra Mundial, nos anos 60, está 24, fica congelado o regime militar, e depois, no período recente, vem a Constituição de 88, etc., nós vamos ter uma carga tributária maior. Mas essa carga tributária maior vai cada vez mais sendo ampliada em cima do imposto indireto. O imposto direto atinge, em geral, o patrimônio, a renda. Bom, falamos na sequência. Bem, ao mesmo tempo, nós vamos ter a ampliação desse fundo público, disfarçando a tributação, muito mais sobre os trabalhadores e a exportação. Nós vamos criando os chamados encargos sociais que nós temos hoje. Encargo social, por exemplo, não é o 13º salário, não é o FGTS. Eu estou falando em encargo social, é o caso das alíquotas que incidem sobre o empregador que contrata um trabalhador assalariado, por exemplo, para financiar o INCRA. A reforma agrária, se tivéssemos, seria financiada pelo encargo social que sai da folha de pagamento. O encargo social que sai no financiamento da Fiesp, da CNI. Você sabe que os organismos patronais são financiados por encargos que saem da folha de pagamento. Então, nós temos uma parte da folha no Brasil, é pesada, porque se financia, usando o Estado como intermediário, várias tarefas que a gente não sabe por que se deveria financiar. Mas a forma mais fácil de aumentar a tributação é sobre os que menos falam, que ficam quietinhos. Os trabalhadores ficaram quietinhos e aumentou o imposto, o salário de educação. Parte da educação pública no Brasil é financiada sob tributação dos empregados. É justo isso? Não parece. Mas ninguém reclama. Segue em frente. Bom, depois da modernização do Estado, do DASP, a criação da burocracia a partir do final da década de 30, com Getúlio, não vou entrar no medo, nem tem tempo. Mas também a questão da tributação no Brasil, não só ela financia o Estado, mas também a própria inflação. Nós aprendemos, todo mundo aqui é novo, nem vai lembrar, num período que a gente tinha uma inflação muito alta, que a inflação é um mecanismo de financiamento do próprio Estado. Quem paga esse imposto inflacionário são, obviamente, os que menos reclamam, são os pobres, os mais fracos, como sabemos no Brasil. Então, não apenas pagavam imposto tradicionalmente, na forma como diz o nome, é imposto, não é? É imposto, está certo? Mas pagávamos também mais pela inflação. Temos a reforma tributária de 67, do regime militar, a modernização administrativa, está certo? E vamos ter, a partir da Constituição de 88, com o regime democrático, a Constituição de 88, que é um marco fundamental e que abre a perspectiva da construção, de fato, dos complexos do Estado de bem-estar social. Estou voltando ao grafo. Bom, aqui eu nem vou ter tempo para explicar, está certo? A questão do Estado de bem-estar social, a complexidade que é o Estado brasileiro, está certo? A gente quase não conhece o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é algo fantástico, do ponto de vista do compromisso que ele tem, não é? Em vários âmbitos, esse desenho, na verdade, que é uma expressão da Constituição de 88. Então, mas eu não vou entrar no mérito, mas a gente olhar a importância que tem o gasto público e a perspectiva que ele dá, do ponto de vista da atuação, em várias partes, que constitui a sua forma de atuação. Estou conseguindo voltar aqui agora. Bom, aqui até vou mostrar como melhorou a Constituição de 88, a questão do gasto social, está certo? Nós saímos de um gasto social ao redor de 13% do PIB, está certo? Gasto social aí envolve muita coisa, não é só educação, saúde, habitação, transporte, está certo? Para um gasto social lá em 2005, ao redor de 22%, hoje talvez esteja em torno de 23% do PIB. Ou seja, comparativamente ao PIB, o Brasil gasta na área social equivalente à dos países ricos. Nós não gastamos pouco na área social. O problema é que o nosso PIB, está certo? Ele não é, ele é o sétimo mais alto, mas nós temos uma população muito grande, então o PIB por habitante é relativamente pequeno. Precisamos gastar em tese mais. Mas não é simples aumentar o gasto social para além do que nós já temos hoje no Brasil. Mas houve um aumento corretivo inegável. Aqui ainda mais um dado de 2006 para mostrar como nós continuamos com uma tributação mal feita no Brasil. Uma tributação sobre, a gente dividindo aqui a renda da população entre proprietários e não proprietários. O que é a renda do proprietário? O proprietário são os rendimentos de propriedade. Que propriedade? Da terra. O aluguel da terra, por exemplo. O aluguel de imóvel é um proprietário. Os ganhos, os dividendos na Bolsa de Valores. As ações são uma propriedade, está certo? A propriedade dos títulos financeiros, na forma de juros, está certo? A propriedade de uma fábrica. Então, nós temos lucros, está certo? Essas são as formas de, quem é proprietário, está certo? Tem uma forma de renda. Quem não é proprietário, imagino aqui muitos de nós, se não todos, não tem propriedade, não tem renda para oferir da propriedade, a não ser a sua renda vem do seu próprio trabalho. Então, renda do trabalho assalariado, do trabalho autônomo, do trabalho sob conta própria, várias formas de ocupação, em que a única renda é a renda do trabalho. Então, se você fizer uma divisão a partir do sistema tributário que nós temos, os não proprietários, os assalariados, de maneira geral, pagariam uma carga tributária que equivalia a um quarto de tudo que ganham. Já os proprietários, os capitalistas, os empresários, os banqueiros, os proprietários rurais, etc., comprometeriam 14% da sua renda da propriedade. Então, temos um sistema tributário, como já sabemos, muito desigual. Viu que é melhor ser proprietário do que assalariado. Certo? Se vocês querem uma dica para melhorar na vida, bem fácil, só trocar a renda do trabalho para um proprietário. Bom, agora olhando de outra maneira, a partir das contas nacionais, se a gente pegar a população brasileira de 15 anos e mais, que tem renda, que tem rendimento, certo? O que a gente... e qualquer rendimento. Embora a fonte dessa informação revele muito mais os dados do rendimento do trabalho, da Previdência Social, do que o rendimento dos juros, juros, hotéis, porque isso aqui no Brasil os ricos se escondem também. Isso não faz questão de aparecer alguns na imprensa, caras, etc., mas, de maneira geral, não aparecem. O que eu quero mostrar aqui, de forma bem simples, é o seguinte. Se nós pegarmos a população de 15 anos e mais, que tem rendimento, ela representa 68% de toda a população ganha até dois salários mínimos. 68% dos brasileiros recebem mensalmente até dois salários mínimos. Isso já dá para dizer aqui que nós já temos uma elite da população brasileira. Quantos, por favor, levante a mão, recebem até dois salários mínimos? Seria em torno de R$ 1.500 por mês. Aqui. Levante o braço, por favor. Eu sei que, por causa do sentido bancário, nós temos companheiros da Receita Federal, da Polícia Federal. É bom a gente manter aqui... Tá bom, obrigado, perfeitamente. Então, estamos falando para o pessoal que não está aqui hoje. Está certo? Está ali fora. 68% dos brasileiros recebem até dois salários mínimos. Os 68% dos brasileiros recebem até dois salários mínimos, eles participam da renda nacional, de toda a renda, eles absorvem de toda a renda nacional apenas 30%. 68% dos brasileiros ganham até dois salários mínimos. Este ganho que eles têm equivale a 30% de toda a renda do país. Está claro isso? Não é fácil entender. Então, está bom. Bem, esses 68% dos brasileiros que ganham até dois salários mínimos, que participam com 30% da renda nacional, pagam no sistema tributário brasileiro 42,1%. De toda a arrecadação brasileira, de toda a arrecadação tributária no Brasil, 42% vem de quem ganha até dois salários mínimos. Que recebem 30% da renda nacional. Se nós pegarmos outra parte, nem vou fazer aquela pergunta, quantos aqui ganham 20 salários mínimos ou mais? Por os motivos que eu já declarei anteriormente. Estão lá fora. Eu vi alguns se levantando, inclusive. Tem um ali agora. Bom, quem ganha 20 salários mínimos e mais, está certo? Representa 0,7% dos brasileiros de 15 anos e mais que possuem renda. Não chegam até nem 1%. No entanto, essa gente que recebe, que representa apenas 0,7% da população de 15 anos e mais com renda, absorvem 11% da renda nacional. E pagam 8% da tributação. Então, segunda dica. É melhor ser rico do que ser pobre. Se puderem escolher, não pense em duas vezes. Bom, aqui é outra forma de ver o seguinte. Se a gente transformar o tributo em dias trabalhados, quem ganha até 2 salários mínimos, gasta 197 dias do ano para pagar o Estado brasileiro. Quem ganha 30 salários mínimos e mais, gasta 100 dias. Bom, aqui tem a questão das despesas, quanto representa a previdência, educação, saúde. Eu acho que já me deram aqui, tem pouquíssimo tempo. Queria falar sobre o último item, que é o fundamental aqui. Que é, na verdade, reconhecemos que estamos dizendo adeus à sociedade industrial. E cada vez mais avançando na sociedade de serviços. Mas uma sociedade de serviços que é predominada por um capitalismo monopolista. Capitalismo de grande empresa. Qualquer setor de atividade econômica que nós vamos olhar tem 62 de empresa e ponto sinal. Nem vou falar dos bancos, porque bancos parece que não é o caso. Bom, como se constitui um sistema tributário nessa circunstância? Um sistema tributário que se dá, inclusive, pela crise do Estado de bem-estar social. Nada a ver com o nosso ajuste fiscal, que é de outra natureza. Mas bem, o que é a sociedade de serviços e a transição demográfica? Em primeiro lugar, é pensar um sistema tributário que se conecta com o que está acontecendo com a nossa sociedade. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Quatro quintos dos empregos gerados no Brasil são empregos de serviços. 75% dos empregos abertos. Tudo bem que nós não estamos abrindo emprego esse ano, também fechando, não é isso? Mas, quando a gente voltar a crescer, parece que é logo no segundo semestre, segundo disse o nosso ministro da Fazenda, não é? No segundo semestre, vamos começar a crescer emprego. Então, são empregos de serviços. Não são mais empregos industriais. Não que não se crie emprego industrial, mas uma parte cada vez menor. O que é a sociedade de serviços? Além do trabalho cada vez mais ser o trabalho imaterial e não o trabalho material, o que é o trabalho material? É o trabalhador na agricultura, na indústria, na construção civil. O que é o trabalho material? É aquele cujo esforço físico e mental resulta em algo concreto, palpável e tangível. Resulta num prédio na construção civil, resulta num automóvel, resulta numa camisa, num casaco. No trabalho de serviços, é o trabalho imaterial porque o esforço físico e mental do homem e da mulher na sociedade de serviços não resulta em algo concreto, palpável, tangível. Pode não parecer, mas o que eu estou fazendo aqui é trabalho. Esse trabalho pode ser apalpado, pesado, embrulhado? Não. É intangível. Quando a gente pega qualquer produto, isso aqui, por exemplo, que é feito de material, mas possivelmente 90% do preço disso aqui é trabalho imaterial. O que é trabalho imaterial aqui? É a pesquisa, é o design, é o marketing. É a Gisele Bündchen que vai fazer propaganda disso aqui, nem sei para que serve nesse uso, mas, em todo caso, ou... Então, é o trabalho imaterial que dá valorizando bens e serviços. E esse trabalho imaterial é cada vez mais conectado ao conhecimento. Ao mesmo tempo, estamos diante de uma sociedade em transição, está certo? O que é a sociedade em transição demográfica? Cada vez mais será a presença de pessoas com mais idade em relação às pessoas com menos idade. Temos hoje 3 milhões de brasileiros com 60 anos e mais. Em 2030, daqui a 15 anos, serão 20 milhões. Os jovens, até 14 anos de idade, que representavam 34% dos brasileiros em 1990, estão representando hoje 24% e talvez em 2030 representem 12%. Mudança. Mudança nas famílias. Não são mais famílias de 4 a 5 pessoas, mas cada vez mais famílias de duas pessoas, monoparentais, um adulto e uma criança. Mudança. Esse adulto, geralmente, é uma mulher, quando não um idoso. Essa transição demográfica implica o quê? Expectativa de vida ao redor de 100 anos de idade. Todo mundo quer chegar aqui aos 100 anos com tudo funcionando. Não é o caso aqui, mas quem passou dos 40 começa a perceber que as faturas começam a chegar. Daqueles excessos, aquela velocidade além do limite cometido anteriormente, começa a aparecer. Então, é uma sociedade de outro tipo. Uma sociedade que vai ter que ser repensada o seu financiamento. Vai viver mais. Nem vou abrir aqui um tema, de forma irresponsável, mas é para vocês pensarem. A Previdência que nós temos hoje não nos serve nessa sociedade. Nós temos 27 milhões de aposentados e pensionistas, e um terço dos aposentados e pensionistas, embora continuam recebendo, estão trabalhando. Por que estão trabalhando? Ah, porque a Previdência paga mal. A Previdência paga o que a gente recebe. Por que as pessoas se aposentam quando estão trabalhando? São os metalúrgicos, são os mineiros, são o pessoal da construção de vió, agrotúrgica... Não, não, não. É o pessoal do serviço. São os professores universitários, está certo? São os delegados, os promotores. É uma outra sociedade. Bancários, é uma outra sociedade. Precisa pensar isso. Porque se nós, do ponto de vista da esquerda, não pensarmos, a direita já tem tudo pronto. O poder da grande empresa. Como tributar a grande empresa? Eu sei que vai vir um especialista, tem aqui à tarde, como eu lhe falei, eu vim, vai ser muito melhor à tarde. Vão explicar melhor como é que a grande empresa, está certo? Joga para um lado e para outro, para não pagar imposto. Vão poder entender, por exemplo, que a Suíça é o maior importador do Brasil de soja. Embora nunca apareça uma soja por lá, mas sim, isso é o maior importador. Como é que funciona o jogo da tributação com essas grandes empresas? Essas grandes empresas financiam partidos políticos. Colocam gente em lugares chaves no aparelho de Estado. As cadeias globais de valor, de valor tributário e contenção de Estado social. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui eu ia explicar, mas o pessoal vai explicar melhor de como é que é o nosso sistema tributário, muito regressivo, está certo? Que os pobres pagam mais imposto. O pior imposto que nós temos é o ICMS, que financia os Estados. A dificuldade de mudar o sistema tributário é porque você vai mexer nos impostos indiretos e eles financiam os nossos Estados. Por exemplo, o tributo sobre energia. Porque a energia aumentou brutalmente. Por que não reduz o imposto? E reduz o imposto, cai os governos do Estado. Então, temos que discutir, na verdade, não apenas a arrecadação, mas a sua forma de financiamento. Para que serve? Aqui, para terminar, o último levantamento, porque a gente é bombardeado toda hora. A carga tributária no Brasil é 35% PIB, isso é um absurdo, não sei o quê. O Estado arrecada muito e o serviço é pouco. Bom, essa é uma maneira de ver a carga tributária bruta como se ela fosse, na verdade, aquilo que o Estado tem para gastar. E no Brasil, infelizmente, a carga tributária bruta não é aquilo que o Estado tem para gastar. O que o Estado tem para gastar chama-se carga tributária líquida. É o que, de fato, ele pode gastar na forma de pagamento de salários, das suas atividades. Por quê? Porque nós temos a carga tributária bruta, eu faço dois dados, em 1980 e o ano 2004, a carga tributária bruta em 1980 era 24,5% do PIB, em 2004, 32, 33% do PIB. Aumentou a carga tributária, não é isso? Aumentou aí praticamente 10 pontos percentuais, um pouquinho menos, não é o ponto percentual do PIB. Então, aumenta a carga tributária. Então, o Estado está mais forte, tem mais capacidade de gasto. Depende. Por quê? Porque a gente tem que descontar da carga tributária bruta as transferências de subsídios. As transferências de subsídios, as donações. Então, nós tínhamos transferências de subsídios, que era 7% do PIB, foi para 14%. Dobrou, dobraram-nos as transferências de subsídios. E, para piorar ainda, aumentamos muito o gasto com os ricos. O Estado brasileiro, não apenas arrecada dos pobres, mas gosta de gastar com os ricos. Difícil de entender. Os juros, os juros representavam 1,7% do PIB, em 1980, juros da dívida pública, e foi para, em 2004, 6,7% do PIB. Então, quando você reduz da carga tributária as transferências, subsídios e juros, que são os chamados gastos incomprimíveis, nós temos a carga tributária líquida. O que o Estado pode gastar, de fato, com educação, com saúde, com salários? E aí, nós tínhamos, o Estado, na ditadura, podia gastar, gastava 15,5% do PIB, e o Estado, na democracia, gasta 12% do PIB. Aí está o pulo do gasto. Você aumentou a arrecadação, mas não foi para viabilizar a função clássica do Estado. Muito obrigado. Desculpe aí pela... Bom, quanto à qualidade do vinho, vocês provaram, e eu não preciso nem falar, que é um vinho de altíssima qualidade. Bom, eu queria, só antes de passar para os nossos debatedores, fazer aqui uma referência, embora a mesa, a última, a mesa de lançamento da nossa, da nossa, do nosso caderno, nós vamos falar um pouco mais disso aí. Que o grande, nós temos um grande parceiro que preparou esse seminário, preparou o conteúdo desse caderno, que é o João Sicsu, que é o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, economista, e que tem todo o mérito, do caderno que vocês estão lendo, de nos ajudar a organizar esse debate. Então, já agradecer, dar uma salva de palmas para ele. Estará aqui com a gente no lançamento do nosso caderno. Bom, eu queria, então, começar aqui, agradecer a presença do Nilson Alexandre, que é o presidente da FENAG. O bancário tem um monte de sigla, viu? Em especial, quando se trata de banco público. FENAG não tem nada a ver com índio, é empregado da Caixa Econômica Federal. E a FENAG é dos gerentes da Caixa Econômica Federal, está aqui o Nilson, e também agradecer a presença aqui do Oswaldo, conhecido como Pipoca, que é o presidente dos Químicos de São Paulo. Obrigada aí pela presença. Passa agora para a... Começar aqui com a Karina. Pode começar com o Miguel? Tá, então eu começo aqui com o Miguel, o Eretas, economista aqui da CUT. Dez minutinhos, talvez. Bom dia a todos e todas. Antes de entrar no tema da reforma tributária, eu queria deixar aqui um abraço que foi enviado pelo nosso presidente, o Wagner Freitas. Infelizmente, ele não pôde estar presente, né? Está em atividades em Brasília e me incubiu de estar aqui hoje representando. Espero contribuir bastante aqui com o nosso debate. E eu queria parabenizar o Sindicato dos Bancários de São Paulo por trazer esse tema à tona, né? Numa conjuntura muito difícil que nós estamos passando hoje, os temas estruturais, como a reforma tributária, estão acabando por ficar um pouco esquecidos na nossa agenda, né? Nós estamos discutindo o fator previdenciário, imposto sobre grandes fortunas, ajuste fiscal. E um tema tão estruturante, tão importante como a reforma tributária acaba ficando num segundo plano. Então, parabéns ao Sindicato, na pessoa da Giovânia, por trazer esse debate, por produzir a cartilha, porque esse é um tema de muito interesse da classe trabalhadora. Por quê? Como ficou claro aqui na exposição do nosso professor Pochner, quem paga a maioria dos impostos no Brasil é a classe trabalhadora. São os trabalhadores e trabalhadoras que trabalham em média 44 horas semanais ou até mais e gastam a maior parte ou grande parte da sua renda para o pagamento dos tributos. Então, quem hoje no Brasil sustenta o Estado através dos impostos é a classe trabalhadora. Então, esse tema para nós é central, ele é estruturante, porque nós precisamos mudar essa realidade. Então, parabéns ao Sindicato por trazer esse debate. Bom, eu considero, e aí os dados que o professor trouxe deixam isso mais claros ainda, de que o sistema tributário brasileiro, da forma como ele é constituído hoje, ele é um dos grandes responsáveis pela manutenção da nossa grande desigualdade social. É um sistema que, como o professor falou, ele cobra dos pobres e gasta com os ricos. Então, ele é o fator-chave para a manutenção da nossa desigualdade, que apesar de ter sido diminuída nos últimos anos, ainda é uma grande desigualdade. Nós estamos aí em 16º, 15º colocado, entre as piores distribuições de renda no mundo. Então, a desigualdade ainda é grande e esse sistema, ele contribui para a manutenção dessa grande desigualdade. Então, como foi colocado, é onerado o consumo das pessoas, é onerado o investimento, a atividade econômica, ou seja, o sistema tributário, ele não só gera a desigualdade, como ele contribui para o país crescer menos, porque ele onera a atividade econômica, ele dificulta o desenvolvimento das atividades econômicas. Além disso, por ser uma estrutura com base na atividade econômica, no consumo, ele também tem um fator pró-cíclico, ou seja, nesse momento de crise, em que o Estado precisaria estar gastando mais, incentivando a demanda agregada da economia, a arrecadação está caindo, porque a arrecadação é função da atividade econômica, do jeito que ela é colocada hoje. Então, num momento em que o Estado precisaria de mais recursos para incentivar a economia, a arrecadação diminui. Então, a ideia que a gente quer trazer é da manutenção da desigualdade e dos entraves ao crescimento econômico que a estrutura tributária atual traz. Uma outra questão, importante para nós na CUT, é o debate da reforma tributária e do sistema tributário na sociedade. Todo mundo aqui, já foi falado o impostômetro, quem reclama dos impostos no Brasil são os que pagam menos, quem reclama mais? São as entidades patronais. O trabalhador, por incrível que pareça, boa parte porque ele não sabe o quanto está pagando de imposto, porque se os impostos estão sobre o consumo, estão nos preços dos produtos, nós trabalhadores não sabemos o quanto pagamos de ICMS, por exemplo, nessa água. Nós estamos tomando uma água aqui com imposto que eu não sei o quanto foi. Então, o trabalhador não sabe o quanto ele paga de imposto. Então, eu acho que uma das prioridades nossas no movimento sindical é mostrar ao trabalhador que é ele que paga o imposto e o quanto ele paga. E aí, eu procurei um dado, e aí o professor Márcio colocou aqui, que as famílias que ganham até dois salários mínimos pagam 47% da sua renda com imposto. Esse é um dado estarecedor, professor. Eu fiquei... Eu sabia que era muito, mas não sabia que era tanto. Quase metade da renda vira imposto. Então, de R$ 1.500,00, R$ 750,00 vira imposto. Então, o que acontece com isso? As famílias gastam praticamente toda a sua renda com consumo. Famílias de até dois salários mínimos dificilmente poupam. Então, esse consumo vira imposto. E aí, eu peguei um dado aqui, que desses 47% que as famílias de dois salários mínimos pagam, 42% do total de impostos com o consumo são de itens relacionados à habitação, 14% alimentação e 23% transporte. Então, somarmos aqui, habitação, alimentação e transporte, do total do que é pago pelo consumo, dá em torno aqui de 60% a 70% da carga tributária sob esses três itens básicos da vida humana. Habitação, alimentação e transporte. Então, o trabalhador que paga o imposto sobre o consumo, a maior parte está sob a sua habitação, sob os itens da sua moradia. Então, além do trabalhador gastar a maior parte da sua renda com os impostos, ele gasta naqueles itens mais essenciais à sua vida. E por que nós não conseguimos mudar essa realidade? Também, como foi colocado aqui muito bem, a questão da tributação feita pelos Estados, Municípios e União. Então, os três níveis têm capacidade de tributar. E quem tem capacidade para tributar, tem capacidade para desonerar. E isso é um poder político muito grande que a gente não pode ignorar. O poder de desonerar, ele é tão forte quanto o poder para tributar. Então, o Estado, além da questão da receita, ele não quer abrir mão do poder de desonerar ou não o ICMS. A Prefeitura não quer perder o poder de desonerar ou não o IPTU, o ISS. Então, tem uma questão política muito forte por trás dessa estrutura tributária também, que é a relação de poder entre o Estado e o setor privado da sociedade. A gente não pode... Nós não podemos deixar de levar em conta, no nosso debate, essa questão também. Então, a questão do pacto federativo, ela é muito importante. Rediscutir o pacto federativo, o poder de tributar, quem tributa e quem desonera, e como é feita a repartição dos tributos. Bom, com base nesse diagnóstico, colocado aqui pelo professor Márcio, a CUT, ela tem defendido na sociedade, principalmente agora, nesse cenário de ajuste fiscal, o imposto sobre grandes fortunas. Por quê? Nós precisamos mexer nessa estrutura regressiva dos impostos no Brasil. Nós precisamos mudar a cara da arrecadação tributária no Brasil. Nós precisamos desonerar a classe trabalhadora, as pessoas com menor renda, desonerar o consumo, e precisamos onerar aqueles com maior capacidade de pagamento, que são as grandes empresas, os grandes empresários, os bancos. Então, a CUT, além do imposto sobre grandes fortunas, que, aliás, é um item da Constituição que até hoje não foi regulamentado, também defende, então, a menor tributação da renda dos trabalhadores. A correção da tabela do imposto de renda é fundamental. Eu estava olhando aqui a cartilha, que, aliás, ficou muito boa, parabéns, professor e Giovanni. A defasagem da correção da tabela já soma próximo a 60%. Então, só a correção da tabela do imposto de renda tiraria milhões de famílias na faixa de pagamento do imposto de renda. A ampliação do IPVA para artigos de luxo, veículos de luxo. Já tinha o jet ski helicóptero, iate. Então, inclusive, o IPVA, ele é também, apesar de ser um imposto direto, ele acaba sendo regressivo, porque ele não tributa esse tipo de veículos. Então, nós aqui que conseguimos comprar um carro parcelado nos últimos anos, e esse foi o meu caso também, é um carro popular parcelado, eu pago o IPVA dele proporcionalmente maior se eu tivesse comprado um helicóptero. Isso é um absurdo. Uma outra questão é com relação às heranças. Apareceu esses dias no debate a possibilidade do aumento da tributação sobre heranças. Esse também é um imposto muito importante, porque, num país que veio das capitanias hereditárias e das famílias tradicionais que se mantêm no poder e com grande riqueza ao longo de séculos, um imposto sobre herança ajudaria a mudar um pouco essa realidade. E, para concluir, dois impostos importantes sobre o capital. Porque nós estamos falando que o trabalhador é onerado, isso significa que o capital ele é desonerado. Remessa de lucros e dividendos para o exterior é isento, tem que tributar. Os economistas da direita dizem que isso afastaria os investimentos, mas eu creio que não, eu creio que o imposto sobre isso é colocado no custo das empresas. Eles conseguem administrar isso até porque tem uma margem de lucro muito grande aqui no Brasil, chamado lucro Brasil. Então, eu acho que tem capacidade, sim. E o fim da isenção para distribuição de dividendos das empresas. Se eu pegar hoje R$ 100 e comprar ações da Petrobras ou da Vale, eu vou receber dividendos. Sobre esses dividendos, eu não pago impostos. Eu sou isento de impostos. Ou seja, que incentivo eu tenho para pegar os meus R$ 100 e colocar em uma atividade produtiva para pagar uma série de impostos. Então, há um incentivo para a acumulação financeira do capital aqui. Então, nós precisamos ter uma estrutura tributária que, primeiro, desonere os trabalhadores, fortemente, e que onere aqueles que podem pagar, os grandes empresários, os capitalistas e as grandes empresas. Bom, era isso que eu tinha aqui, dentro do nosso tempo, né, Giovanni? Então, muito obrigado. Obrigada, Miguel. Agora sim, vou passar para a Karina Vitral. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer o convite, Giovanni, do Sindicato dos Bancários. Também agradecer o professor João Ciczu, o Márcio. Para mim, é uma honra muito grande, como o Márcio Potsman lembrou aqui, eu sou estudante de economia. Então, estar do lado de compor uma mesa com o Márcio Potsman, ser convidada por João Ciczu, que são dois autores que eu leio na minha universidade. Então, é uma honra para mim muito grande. E eu componho essa mesa, imagino que eu, o MST, o Altamiro, a própria CUT, que comentam um pouco como debatedores nessa mesa para dar um pouco da visão também dos movimentos sociais sobre esse debate. Porque, diferente dos debates que a gente faz na academia, sobre a carga tributária, sobre o fisco em si, esse daqui é um debate que se pretende a ser um debate engajado. isso eu acho que é preciso entender enquanto método, porque a gente faz essa discussão aqui para sair com bandeiras de luta, para sair com os consensos, para construir essa nova maioria que o Márcio se referiu aqui. Então, eu queria dar um pouco dessa visão, do que tem pensado a UNE, do que tem discutido a UNE sobre esse tema. Eu acho que o Brasil vive um momento político muito significativo, bastante complexo. A gente fala, a gente brinca na UNE que a gente era feliz e não sabia, que a gente achava que muita coisa precisava avançar, que muita reforma estrutural não vinha, e a gente achava que era difícil a conjuntura, mas, depois dessa crise, depois que a crise chegou ao Brasil e essa crise política também se instalou, a gente acha que a conjuntura era boa e a gente nem sabia, porque piorou bastante do ponto de vista da correlação de força para fazer as mudanças que a gente precisa. Mas, de onde sai essa conjuntura complexa? Eu acho que é um misto de bastante coisa, um misto de uma crise econômica grave que vive o mundo, uma crise econômica do capitalismo, que chega ao Brasil em uma condição diferente de outros países da Europa, é verdade, mas que atinge o Brasil de forma bastante significativa, que tem significado concretamente para a vida dos trabalhadores uma redução do emprego, uma redução da renda, à medida que é inflação. Então, tem uma série de consequências concretas que a gente já sente no nosso dia a dia. E essa crise econômica também gera, pelas relações sociais, como se organiza o capitalismo no Brasil, também gera crise política e social forte. E eu acho que essa crise política e social também deriva de um ciclo que se fecha no Brasil, de uma série de mudanças significativas que se empreendeu no Brasil nos últimos anos, mas é verdade, a gente dos movimentos sociais precisa analisar que essas mudanças não foram significativas o suficiente para mexer nas estruturas que a gente precisava, estruturas essas que mudariam a qualidade do sistema capitalista, da forma como o sistema capitalista é vigente no Brasil. Como o Márcio bem localizou, ele falou de uma história econômica de um país localizado num sistema geopoliticamente, num sistema capitalista do ponto de vista do subdesenvolvimento. E essas reformas estruturantes que a gente fala são reformas basicamente no Estado brasileiro para organizar o nosso sistema econômico, nossa condição econômica, poderiam fazer com que a gente atingisse um nível, um salto civilizacional bastante significativo para inclusive mudar a nossa condição de subdesenvolvimento. E é disso que a gente fala, do ponto de vista um pouco mais econômico, já que aqui o tema também é um pouco mais econômico, dessas reformas estruturais que a gente tanto luta. Todos os movimentos sociais têm a sua prioritária. Nós, lá da Uni, a nossa reforma mãe é a reforma universitária, que poderia ser capaz de transformar a universidade a ponto de comprometê-la com um projeto de desenvolvimento para o país, comprometê-la, engajá-la com um projeto de mudança do país. Se o Miriam tivesse conseguido chegar nessa mesa, com certeza ele falaria do papel da reforma dos meios de comunicação para mudar também essa correlação de forças. O MST falaria da reforma agrária para mudar também a qualidade de como a sociedade brasileira se organiza. Então, são diversas reformas que cada uma na sua qualidade, cada uma no seu tema poderiam mexer com as estruturas. E aí, um dos comentários que eu queria fazer aqui, eu queria fazer não só uma fala, mas alguns questionamentos para que o Márcio pudesse comentar. Como construir essa nova maioria se passamos 10 anos, passamos 12 anos, fizemos mudanças concretas na vida do povo, mudamos a qualidade da vida humana, de fato, no Brasil, mas não mexemos com as estruturas para que uma nova maioria pudesse ser feita. Então, como fazer uma nova maioria com essa contradição, sem fazer reforma política que não acaba com o financiamento privado de campanha e essa nova maioria a gente vê que é cada vez mais distante, visto que o próprio tema da reforma política foi analisado ultimamente no Congresso Nacional e, ao contrário de todas as nossas expectativas de aprofundar a democracia, o que aconteceu foi constitucionalizar o financiamento privado, constitucionalizar o que, na verdade, impede essa nova maioria de acontecer especificamente no Congresso Nacional. é claro que essa nova maioria não se dá somente no Congresso Nacional, não se dá somente no Parlamento, não se dá somente no Governo, mas como fazer essa nova maioria sem essas duas reformas que, ao meu ver, são muito prioritárias que é a reforma política e a reforma da mídia. Como construir nova maioria? Porque nova maioria é correlação de forças no Parlamento, nova maioria é uma nova composição social no Governo, mas nova maioria é consciência em si da população. Como construir nova maioria com essa mídia e com esse sistema político? E aí, eu queria chegar também a entrar num ponto que é os impactos da crise econômica aqui no Brasil e as opções políticas que se têm tomado, que o governo federal sob condução do ministro Levi e da presidenta Dilma têm tomado efetivamente no Brasil. Então, um ajuste fiscal que, efetivamente, ao invés de conseguir pensar, um ajuste que consiga mexer nas estruturas disso daqui, porque isso daqui poderia ser objeto de um ajuste fiscal, ou seja, aumentar, tem dois lados da moeda, o gasto social e a tributação. você pode mexer com as duas partes. E, à medida que o que a gente vê é um ajuste fiscal que só pretende mexer de um lado, que é o gasto social, diminuindo, cortando o orçamento federal em áreas estratégicas, estratégicas, inclusive, para a retomada do crescimento tão importante para arrecadar mais imposto, aumentar a renda e sair desse círculo vicioso que é a crise econômica mundial. Então, ajuste fiscal com a crescida de juros altos e redução de gasto social ou de investimento em áreas sociais, isso, a minha pergunta também é como conseguir ter esperança num pacote desse que, na verdade, fere exatamente a saída da crise que é a retomada do crescimento. À medida que gastos sociais significam políticas efetivamente que mexem com a atividade econômica, não é à toa, um exemplo disso é, por exemplo, parte das obras do PAC, e o PAC que foi um dos principais tímidos, mas principais políticas de atividade econômica, de indução do Estado para atividade econômica são gastos com Minha Casa Minha Vida, com a construção de Minha Casa Minha Vida, com a reestruturação das universidades federais e uma série de gastos sociais de infraestrutura que essas pastas, esses ministérios fizeram com mudanças também significativas para a juventude e para o povo. Então, como retomar o crescimento mexendo somente no gasto e não na tributação, e aí queria concordar com o ponto de vista estratégico de a gente se unificar, unificar os diversos movimentos sociais em torno das bandeiras das taxações das grandes fortunas e as suas diversas formas de fazê-lo, porque a medida que a gente não quer só que mexa do lado de cá que é a tributação, mas a gente quer que o lado de cá seja mexido, seja que os ricos paguem pela crise que criaram. Então, acho que isso é importante e aí eu acho que é um pouco dessa visão que eu queria dar, muito menos como estudante de economia, muito menos como a contribuição efetivamente da técnica, da questão tributária, mas do ponto de vista de como a gente, uma provocação bastante positiva e engajada de como nós, sindicatos, organizações sociais, podemos construir correlação de força, isso significa rua, isso significa passeata, isso significa mobilização, isso significa derrotar a direita que está bastante assanhada no Brasil, como isso significa, como nós do movimento social também construímos essa nova maioria nas ruas para conseguir transformar, conseguir conquistar as reformas estruturais que o Brasil necessita e elas que seriam sim capazes de mexer nas estruturas e mudar a qualidade do Estado brasileiro, inclusive mexendo em coisas tão estratégicas como a reforma tributária. É isso, obrigada. Agora eu vou passar para o professor Márcio Póstima para fazer a conclusão, consideração final. E eu lembrei aqui, Márcio, de um texto do Samuel Pinheiro, ele fala, ele faz uma ligação muito, ele mostra a importância da gente fazer uma reforma política, porque o Congresso Nacional financiado por grandes grupos econômicos, o que vai esperar desse Congresso? Fazer uma reforma tributária que tribute os ricos, que tribute as grandes fortunas, que tribute as empresas, os dividendos? Como é que você faz justiça tributária com esse Congresso Nacional que foi eleito aí e financiado e com essa forma de financiamento? E como é que você faz debate sobre a necessidade de fazer uma tributação, uma carga tributária mais justa com um meio de comunicação, os meios de comunicação de massa estão concentrados na mão de poucas famílias e também são, estão nessa faixa de renda dos privilegiados, considerando a maioria da população, são milionários, bilionários, famílias milionárias, bilionárias, que na verdade trabalha para a desinformação e manter o status quo atual, que interessa inclusive e beneficia a eles pessoalmente. Então, como fazer, e eu acho que uma forma, a Karina mesmo falou aí, uma forma de a gente fazer, a gente fazer com que essa população, essa grande maioria que não conhece, que não entende deste assunto, que é tão complexo, compreenda e saiba que pode ser diferente e cobre que seja diferente. Acho que é o papel de todos nós que somos aqui, que somos militantes, multiplicadores, e por uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna. Não dá para fazer isso se a gente não, inclusive, disseminar esse conhecimento. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui na nossa mesa, no nosso seminário, porque nos ajuda a fortalecer aqui a nossa luta, porque com certeza também nós somos a maioria. Se nós conseguirmos fazer essa, a população se apropriar dessas informações, se a gente conseguir ter um projeto em que a população compreenda a importância de lutar por esse projeto, nós com certeza teremos sucesso na nossa luta. Então, eu passo para o professor Márcio Postma. Bom, começo agradecendo e parabenizando as considerações que foram aqui feitas, pertinentes, certamente, e obviamente não vou fazer nenhuma outra fala mais ampla, até para não comprometer as exposições que vêm na sequência, vocês poderão então perceber como vinha melhor. Então, mas apenas para chamar atenção, eu acho que esse é o ponto fundamental, o primeiro passo, como dizia alguém lá no século XIX, um pouco reconhecido nos dias de hoje, o primeiro passo para mudar a realidade é conhecê-la. certo, então nós estamos fazendo aqui um esforço importante de conhecer melhor a realidade tal como ela se apresenta. A gente tinha uma impressão de que ela era desfavorável a gente, agora os dados parecem que vão mostrar que inclusive isso é uma verdade absoluta. na medida que a gente consegue ampliar esse conhecimento da realidade, nós vamos constituindo as condições para mudar a realidade. Dificilmente um médico vai receitar, não deveria pelo menos, algum remédio sem antes ter feito um exame prévio. Então, estamos fazendo aqui um exame prévio para chegarmos ao receituário. O congresso é conservador? Não, não é uma novidade no Brasil, certo? A gente tem que contar nos dedos os congressos que foram progressistas. porque senão a gente não consegue entender como é que numa sociedade que tem 86% da sua população vivendo nas cidades, que tem uma agenda urbana, elegeu um congresso cuja maior bancada é de ruralistas. Uma coisa um pouco estranha, mas no Brasil é possível, não é isso? Num país em que tem os empresários, segundo o IBGE, representando 3,6% da estrutura ocupacional, no entanto, 49% dos nossos parlamentares se declaram empresários. Alguma coisa errada, aí me parece. Bom, mas não adianta, eu acredito, chorar o leite derramado. Nós temos que reconhecer, que nós cometemos erros, nós cometemos e continuamos cometendo erros. Nós não temos uma pauta comum. Nossos sindicatos, os movimentos sociais de maneira geral têm uma ampla pauta, fazem muitas coisas no Brasil, são coisas todas importantes, mas fazer muito não necessariamente é fazer de forma eficiente. A partir de uma reflexão que aponte, na verdade, um diagnóstico, é necessário planejar o que nós vamos fazer nos próximos três anos. O que faremos em 2015, 2016, porque isso é uma luta histórica. Muitos, antes de nós, já tiveram um diagnóstico talvez equivalente ou até melhor e também tiveram ações e fracassaram. Para nós não fracassarmos, o que precisamos fazer? Nós temos uma excelente máquina de produção e difusão do conhecimento. Nós temos muita gente boa, nós temos os sindicatos no Brasil, as instituições, a gente sempre diz que a maior imprensa são aqueles que a gente já sabe o que é, mas na verdade a maior imprensa somos nós. quem mais gasta com o meio de comunicação, a quantidade de jornalistas está no movimento social. A gente precisa pensar como é que nós estamos gastando isso. Nós temos a estrutura sindical no Brasil que manipula 1,5% do PIB. Só não sei quantos mil sindicatos, 70 mil dirigentes sindicais. É uma máquina isso. Se bem conduzida, teriam um efeito talvez muito melhor do que nós temos hoje. Então, isso é uma reflexão que tem que ser feita com os instrumentos que nós temos. Que instrumentos nós temos? Como podemos atuar? Nós temos poucas instituições no Brasil que têm uma fala nacional. Temos aqui a fala da CUT, que fala em nome dos trabalhadores do Brasil. Temos a fala da UNE, que fala em nome dos estudantes do Brasil. Num país subdesenvolvido como o nosso, um país fragmentado regionalmente, setorialmente, se tem instituições que têm falas nacionais, isso é um ativo inegável. Então, o meu recado, a construção de uma maioria, de uma nova maioria, é um trabalho, tá certo? Persistente, continuado e deve ser feito de forma planejada. Isso aqui não é o fim, isso aqui não é, esse evento aqui não é o epílogo de um livro, não é o final do livro. Isso aqui é a introdução do livro. Nós temos muitas páginas à frente. quais serão os passos depois daqui? Ou é uma atividade que a gente vem e fala e vai embora para casa e amanhã é outra coisa? Qual é a nossa estratégia? Isso aí, diria assim, ajudaria a construir essa maioria, que não é apenas a maioria no parlamento, ela é importante. Vou lembrar aqui, o governo do Juscelino Kubitschek, eleito em 56, toma posse e ele tem 32% da bancada dos deputados. Ele não tem maioria, ele tem um terço dos votos. Ele vai ser derrotado todas as vezes que for colocado projeto de lei, ele já sabe disso. Ao mesmo tempo, o seu governo herda do Café Filho que substitui Getúlio Vargas um acordo com a FMI, que já é o seguinte, olha, é superávit primário, está certo, de 1,2% do PIB, não é isso? senão as agências internacionais vão quebrar o Brasil, os banqueiros estão dizendo que não pode gastar, isso era lá em 56, nada a ver com a nossa realidade, está certo? O que faz o Juscelino Kubitschek? Ele diz, olha, eu não fui eleito para fazer o mesmo, eu fui eleito para fazer um projeto para esse país. E onde é que ele foi construir a maioria? No Congresso, nas instituições tradicionais? Não, ele foi construir na rua, no povo, agenda de cinco, de 50 anos em cinco, ele fez com o povo, a construção de Brasília, imagina o que ia tirar do Rio de Janeiro, da capital e construir em outro lugar. Como é que ele fez isso? Como é que ele construiu a maioria? Foi na rua, foi com diálogo, com, está certo, com articulação, com planejamento. O que é o planejamento dele? É o plano de metas. Ele teve um plano, ele não ficou prisioneiro das instituições tradicionais, ele construiu um novo. ganhou uma, perdeu outra. Mas é um governo exitoso. Portanto, nós não estamos submetidos à mediocridade que as instituições conservadoras querem nos impor. Nós só estaremos se aceitarmos. E eu acredito que todos que estão aqui não aceitam a mediocridade, querem um Brasil maior e ele pode ser maior. Muito obrigado. Queria agradecer aqui o professor Márcio Póstima, a Karina Vitral, o Miguel Huertas e o presidente da CUT de São Paulo, o Adir. Márcio Póstima, Márcio Póstima, E o Paulo Póstima, que ele porque que tem como Brasilia e o Brasilia, Muito obrigado. Tchau, tchau.